Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersegurança. Todos os sábados, às 9 da manhã, no canal do CT. Queria agradecer a todos pelos insights, pelos comentários, pela participação aí. Muito obrigado. Estou à disposição em qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham. O tema de hoje é sobre o fator humano na cybersegurança. Nos vários programas que a gente fez aqui, nas várias conversas, com a Michele Barbosa, etc., nós já abordamos esse tema, a importância da conscientização das pessoas dentro do mundo da cybersegurança. Se vocês conhecem o Framework List, que é um dos assuntos que a gente já conversou, eu vou mostrar daqui a pouco um slide sobre ele. Vocês lembram que a questão de como que a cybersegurança é distribuída dentro da empresa, da corporação, da organização que se preocupa com essa questão, é fundamental. Então, existe um certo arcabouço aí acadêmico que especifica como que uma empresa deve se estruturar para lidar com a cybersegurança. Tem um caso que aconteceu recentemente, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, que mostra como que esse fator humano, a postura do empregado, a postura de um colaborador, de um associado, ou até mesmo de um cidadão, em relação à cybersegurança, pode ser definitivo, pode ser determinante para o resultado de um determinado incidente. Um outro ponto que é interessante mencionar, é que da teoria do controle de acesso físico, quer dizer, da segurança, dos elementos de segurança, existe um tripé. São três fatores que são importantes para a gente ter os elementos da proteção de segurança. O primeiro fator é um fator arquitetônico, que envolve muros, gradis, portas, janelas, perímetro. Isso é mais questão passiva, uma segurança passiva para a intrusão física. No mundo da segurança física, a gente tem essa camada, essa primeira camada de segurança. A segunda camada é a camada de sistemas. Sistema de controle de acesso, CFTV, detecção de intrusão, comunicação de equipes de segurança. Todos esses elementos embutidos dentro de um sistema coordenado, integrado, geram a segunda parte, que são os elementos da segurança, do sistema de segurança. E por último, procedimentos, são as pessoas. Então, aquele treinamento, procedimentos para agir no modo de segurança, como se comportar na frente de um visitante, de um possível intruso, de alguém suspeito, qual comportamento deve ser observado. Então, esses três fatores são muito importantes. E no programa de hoje, eu vou falar como que, na cibersegurança, esse terceiro fator, ele é decisivo, dando um exemplo de uma notícia recente. Então, eu vou compartilhar para vocês aqui. Esse aqui, vocês vão relembrar, é o framework da NIST. Tem uma tradução em português, ela não é oficial, mas ela é muito boa, muito interessante para dar essa noção de como que esse framework é estruturado. E a ideia dele é ajudar as pessoas, empresas, organizações, associações, a se estruturar do ponto de vista de cibersegurança. Então, ele tem toda uma estruturação para definir o que eu devo identificar, o que eu devo proteger, como que eu vou detectar ou diagnosticar determinados problemas ou invasões, como que eu vou responder a esses incidentes e como que eu vou recuperar minha operação. Então, seguindo esse framework, qualquer empresa, qualquer organização que tenha esse intuito de se proteger para esse tipo de efeitos negativos, vai conseguir seguir um caminho bem estruturado, já consolidado, e tentar chegar em uma solução boa para essa demanda que é muito necessária nos nossos dias. E aí você percebe que vários itens que tem aqui, nessa estruturação, tem a ver com o ser humano, tem a ver com o procedimento operacional. Então, a questão de governança, de contexto, avaliação de risco, estratégias, e aí, principalmente, a questão de segurança de dados, conscientização e treinamento. Então, tem itens aqui que são específicos em relação à conscientização que as pessoas têm e ao treinamento que eles receberam para agir e para se precaver em casos de incidentes de cibersegurança. Olha que interessante. Eu vi essa notícia aqui, me chamou a atenção, está publicada na BBC, de um caso que aconteceu em março, de um russo muito jovem, um russo de 27 anos, que ele se confessou, ele confessou ter oferecido uma propina de um milhão de dólares para um empregado da Tesla nos Estados Unidos, em Nevada, a fábrica de baterias da Tesla. Como a Tesla produz carros elétricos, as baterias são um ponto talvez mais importante da tecnologia deles. Você imagina só, um russo, ele ofereceu para um empregado da Tesla uma propina de um milhão de dólares para que ele introduzisse dentro da rede da Tesla, da rede corporativa da Tesla, um ransomware. Então, esse empregado entraria no seu local de trabalho com um pendrive, espetaria ele no computador, e isso infectaria os computadores da Tesla, criptografando os dados, e aí esse russo, que estava representando uma organização criminosa, ele estava agindo sozinho, ele iria exigir um resgate desses dados para a própria Tesla. Nesse caso aqui, o empregado, muito bem orientado, agindo de modo ético, entrou em contato com as autoridades, o FBI já investigava esse russo que estava dentro dos Estados Unidos, estava em Nevada com um visto de turismo, e aí isso aí só serviu de provas para esse cidadão russo chamado Igor Igorovich Khrichov ser preso e ser acusado desse crime, crime de espionagem de associação criminosa. Então, ele foi julgado, ainda não sei a sentença que eu saiba, ele pode chegar a 10 meses de prisão, mas os efeitos que ele vai ter para o resto da vida dele são muito piores do que isso. Curiosamente, aqui tem um ponto que a gente já discutiu no programa, que é a questão dos níveis de intruso. Então, isso aqui foi um hacker colocando um ransomware na mão, tentando colocar um ransomware na mão de um empregado para fazer uma intrusão com o vetor de acesso interno da própria empresa, da rede corporativa, mas representando uma organização criminosa maior. Um ponto interessante é que essa organização, ao que tudo indica, que o governo russo tinha conhecimento desse acesso, dessa tentativa criminosa. Então, é possível, não estou dizendo que isso é um fato, ninguém sabe, mas é possível que existam outros interesses por trás de simplesmente querer extorquir a Tesla, que é uma grande empresa, uma empresa das maiores do mundo, um valor de mercado muito alto. Então, é bem interessante reparar aqui que a gente tem um hacker que foi recrutado pela uma organização, vamos dizer, mafiosa russa e agindo do lado criminoso, na ponta criminosa dessa invasão, dessa tentativa de invasão, e do outro lado um empregado que agiu de forma ética, de forma responsável e denunciou essa tentativa. Então, esse é o ponto-chave aqui. Uma boa motivação do empregado, uma boa conscientização, um bom treinamento, pode ter muito valor, não é que ele suplanta, não é que ele... é só por si, só o suficiente, mas ele complementa uma estratégia de segurança cibernética que vai envolver software, vai envolver servidores, vai envolver firewall, então vai envolver equipamentos. Então, voltando na analogia do controle de acesso físico, nos elementos de segurança cibernética, o elemento humano, o fator humano, ele deve ser considerado e ele deve ser valorizado. Então, é importante que os nossos empregados, os nossos colaboradores, os nossos sócios, nossa família, os nossos vizinhos, eles tenham noção dessa questão da cibersegurança, dos cuidados com cibersegurança. Caso contrário, os efeitos, como a gente já conversou em outros programas, podem ir, inclusive, para o mundo físico, pode gerar perdas e danos e dor de cabeça gigantesca para todo mundo. Bom, esse é o assunto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida ou problema, estou à disposição de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.